Dar visibilidade a expressões da cultura brasileira. Esse é o programa Comunica a Diversidade 2014, edição Juventude. Vão ser premiados jovens que desenvolvem iniciativas de comunicação voltadas à cultura. As inscrições vão até o dia 7 de novembro. Mais detalhes ao vivo com Paulo Lassalvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldirê. Desde o último dia 8 de agosto, 106 inscrições já foram feitas no programa Comunica a Diversidade. Essas iniciativas que estão sendo inscritas vão ser selecionadas. Ao todo, 60 delas vão ser premiadas. E cada uma dessas que vão ser premiadas vai receber R$ 14 mil. Isso para os jovens ou darem continuidade às iniciativas que já existem ou transformá-las em realidade. Quem vai falar um pouco com a gente sobre o assunto é Américo Córdula, do Ministério da Cultura. Boa noite, secretário. Por que essa ideia do primeiro programa Comunica a Diversidade tratar especificamente da juventude? Boa noite. Esse programa foi criado a partir de uma discussão que nós realizamos aqui em Brasília, na FUNARTE, na Sala FUNARTE, com cerca de 100 jovens de todo o Brasil que participavam das nossas políticas no Ministério da Cultura e outros que não tinham nenhuma política cultural dentro da sua cidade, dentro da sua comunidade. Então, nesse diálogo, nós percebemos que a gente precisaria conhecer e reconhecer quais são as atividades culturais e de que maneira que esses jovens comunicam para dentro e para fora e agora a gente dá visibilidade para essas iniciativas. Então, esse foi o objetivo da criação desse edital. Como que os jovens podem participar? Eles têm que estar vinculados a alguma universidade, centro acadêmico, cultural? Qualquer jovem pode participar entre 15 e 29 anos. Podem ser iniciativas pessoais, iniciativas de grupos, mas o importante é que ela seja reconhecida na sua comunidade. Então, nós teremos os jovens urbanos, jovens que estão na zona rural, jovens que estão dentro de comunidades tradicionais, como afro-brasileiras, indígenas. Nós queremos que todos os jovens que participam da diversidade cultural possam mostrar de que maneira eles realizam as suas manifestações culturais nas suas comunidades. A ideia é relacionar comunicação com cultura. São seis eixos temáticos, essa primeira edição do programa. Vocês vão aceitar quais tipos de iniciativas, quais tipos de propostas? Qualquer tipo de iniciativa. Desde um jornal impresso, um fanzine, passando pela rádio na web, as rádios comunitárias, programas de rádio, sites, redes sociais, iniciativas que falem de geração de renda. Então, esses seis eixos dão uma possibilidade, uma gama muito grande, de trazer para nós todas as possibilidades e qualquer um desses segmentos. Imagino você que dentro da comunidade indígena, eles utilizam já os celulares, enfim, as redes sociais, para divulgar as suas experiências. Nós queremos, então, conhecer de que maneira que os jovens comunicam para todo o Brasil. Uma das novidades é a forma de inscrição que esses jovens podem fazer. São três tipos de formas, duas mais convencionais e uma que é bem inovadora. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente dessa novidade das inscrições. Então, a novidade é que a gente está usando o smartphone como inscrição oral, já que é uma ferramenta que o jovem já domina. Então, é muito mais divertido e agradável e fácil para o jovem mostrar, pegar o seu smartphone, filmar a sua iniciativa e enviar por e-mail. Então, isso é uma inovação e a partir dessa, nós aceitamos essa inscrição e a partir do momento que ele for habilitado e for selecionado, aí nós vamos pedir os documentos para que a gente possa fazer o repasse dos recursos. Muito obrigado pela entrevista. Só para relembrar, todas as formas de inscrição, inclusive estas pelos celulares, podem ser feitas ao dia 7 de novembro e mais informações podem ser encontradas no endereço eletrônico www.cultura.gov.br barra editais. Voltamos com você no estúdio, Aldirley.